As fadas originais Marlé Marlé né pai Na base linda As fadas originais Joga de levinho A raia e a daninha vai fazendo quadradinho Juju e o Dudão Vai jogando um rabetinho E com a maio me resolvi no pochão Cala pé da agressividade Quanto eu machuco a gerar Cala pé da agressividade Se policial Fico que ela Dá sócão na costela Investe no pico Tipo que ela Dá sócão na costela Infoca ela Dá sócão na costela Infoca ela Dá soacão na costela Gosta de apanhar Dan soca Na costela Gosta de apanhar D唱 As fadas originais joga de levinho A rara e a daninha vai fazendo o quadradinho Juju e o Dudão vai jogando o rabetão E com a maio me resumo no pochão Ela perde a agressividade enquanto eu machuco a cheira Infoca ela, dá soco na costela 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 Vai ter que aturar Originais Ofica Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma